Olá, bom dia. Centros de referência vão ajudar na identificação precoce de casos de gripe e coronavírus em comunidades e favelas. Auxílio emergencial. O governo anuncia mais um canal de atendimento para ajudar quem teve o pedido negado. E veja também, empresas privadas vão poder fazer o lançamento de satélites a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Hoje é quarta-feira, 3 de junho. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45 da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Todos os brasileiros que se cadastraram para ter acesso ao auxílio emergencial já receberam pelo menos alguma parcela do benefício. Hoje estão liberadas as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio para os nascidos em abril. E quem teve o pedido negado vai poder contar com uma nova ajuda para refazer o cadastro. 58 milhões e 600 mil pessoas já receberam mais de 76 bilhões de reais do auxílio emergencial do governo federal. Até o momento, as movimentações de saques e cartão virtual em contas sociais já somam mais de 1 milhão e 600 mil transações. Cerca de 11 milhões de pessoas ainda estão com os pedidos em análise. E os dados incorretos podem ser o motivo para muitos cadastros que foram negados. Não há possibilidade de se receber esse benefício se houver qualquer tipo de erro, até porque com mais de 100 milhões de análises, todas as análises são realizadas via computador. Então não é algo que você faz um a um. E mesmo assim, você não pode, até por uma questão potencial de fraude, fazer, aceitar qualquer diferença. Para quem estiver com esse tipo de problema no cadastro, o Ministério da Cidadania está apresentando uma novidade. Estamos constituindo um sistema, uma trilha de contestação que deverá estar já funcionando a pleno a partir da próxima segunda-feira através do telefone 121 do Ministério da Cidadania ou através do site. E nós estamos ajustando e deveremos estar com o contrato assinado com os Correios na sexta-feira para permitir que já na segunda-feira as agências do Correio possam atender, principalmente aqueles mais vulneráveis, aqueles que têm mais dificuldade, para ou fazer o cadastro, ou para refazer o seu cadastro, ou para solucionar dúvidas e direcionar para essa esteira de contestações. Por que isso gratuitamente também? O Ministério da Saúde anunciou a criação de centros comunitários de referência para reforçar o enfrentamento ao coronavírus. E já está no ar o Cine Saúde, uma plataforma que vai ofertar vagas para profissionais que estejam dispostos a trabalhar no combate ao coronavírus. O gestor de saúde deve cadastrar a unidade na página e ofertar as vagas disponíveis. Além do pessoal de saúde, profissionais de outras áreas, como bombeiro hidráulico e eletricista, também vão poder se cadastrar. Para isso, os profissionais devem preencher o currículo na página gov.br barra todos por todos, barra Cine Saúde. Muitos profissionais têm, infelizmente, adoecido. Isso requer uma substituição, requer mais profissionais também trabalhando por causa da crise. Então, a gente possibilitou esse tipo de alocação. A plataforma visa facilitar isso. É importante ressaltar que ela não contrata. Ela faz a intermediação entre aquele que quer contratar e aquele que está disposto a trabalhar na crise. Até o momento, o governo federal habilitou 7.441 leitos de UTI, sendo 231 pediátricos. Ao todo, o Ministério da Saúde repassou um bilhão de reais para a manutenção desses leitos por 90 dias. Também já foram entregues 2.651 ventiladores para 22 estados. Desde o começo do ano, o governo federal repassou aos estados e municípios 41 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que 7 bilhões e 700 milhões foram apenas para ajudar no combate ao Covid-19. São aqueles recursos destinados à atenção primária e à alta e média complexidade. repasse para os hospitais, para as unidades básicas de saúde, para as unidades de pronto atendimento e para o funcionamento de toda a estrutura do SUS a cargo de estados e municípios. O governo também anunciou a criação de centros comunitários para reforçar o enfrentamento à Covid-19. O espaço deve ser estruturado pelas prefeituras em comunidades e favelas. A ideia é ajudar a identificar precocemente casos de gripe ou Covid-19, fazer o acompanhamento dos suspeitos e confirmados e o atendimento dos casos leves. Cada unidade vai receber entre 60 e 80 mil reais por mês e um incentivo financeiro adicional por pessoa cadastrada no sistema de informação em saúde da atenção básica. E a Anvisa autorizou a venda de máscaras de tecido nas farmácias e drogarias do país. Até então, era permitida a venda apenas do produto de uso profissional, que é descartável. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Personale, que investiga um suposto superfaturamento em contratos para compra de máscaras pela Secretaria de Saúde do Tocantins. Os investigados poderão responder por formação de cartel e peculato, além de crime contra a economia. O Brasil está entre os mais de 40 países que se uniram para compartilhar conhecimentos sobre o coronavírus e anunciou a participação no projeto Acelerador de Vacina, que busca uma imunização contra a doença. Cada país compartilha conhecimentos e avanços em suas pesquisas. A união de todos pode levar ao desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus em um espaço muito menor de tempo. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o ministro de Relações Exteriores explicou que o Brasil será protagonista nessa cooperação. Nós estamos aí nos relacionando com grandes potências tecnológicas e esperamos que em alguma delas essa nossa participação. E o Brasil não é uma participação puramente, digamos, receptiva. O Brasil tem condições de contribuir com essas pesquisas, com a capacidade que nós temos aqui. Ernesto Araújo disse ainda que o Brasil conta com outras parcerias com países como Estados Unidos e Israel no enfrentamento à doença. Segundo o chanceler brasileiro, o governo agora trabalha para a retomada da economia e o ministério será um dos facilitadores nas negociações para novos acordos comerciais. Estamos convencidos de que a nossa política externa, através do Amaraty, pode ser fundamental tanto no combate ao Covid quanto na retomada econômica. Nós já temos que pensar nesse horizonte aí da retomada. Nós avançamos com os Estados Unidos na ideia de uma parceria econômica muito profunda. Nós temos conversado com o Japão, por exemplo, com a própria Índia, vários parceiros, com a União Europeia para a ratificação do acordo que nós já assinamos no ano passado e também atentos à reconfiguração do mapa de investimentos ao redor do mundo. Isso é muito importante. A partir de hoje estão suspensas as viagens de transporte coletivo rodoviário internacional de passageiros. A decisão é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos falar com a Luciana Colares de Holanda, ela traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você. É isso mesmo. E olha só, essa suspensão só pode ser quebrada com a autorização da NTT e em casos bem específicos que são para garantir o retorno de brasileiros ou estrangeiros ao seu país de origem, para o transporte de profissionais que atuem em serviços públicos ou atividades essenciais e o deslocamento de pessoas doentes para tratamento médico. Também ficam suspensas aquelas viagens de trem turísticas, histórico-culturais e comemorativas. E essa resolução da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, traz ainda outras orientações. Além de cuidar da higienização e desinfecção dos veículos, por exemplo, as empresas ficam obrigadas a instruir os passageiros a cada viagem sobre os cuidados que devem tomar para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E também devem adotar estratégias para manter a segurança de seus passageiros. Estratégias essas que devem ser divulgadas aos passageiros. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E o Ministério da Educação aprovou as normas do Conselho Nacional de Educação que orientam as escolas da educação básica e do ensino superior durante a pandemia. A Andréia é mãe da Isadora e agora, em tempos de isolamento social, ela acompanha a filha nas aulas online. O ensino à distância está sendo um tanto quanto desafiador, né? Eu entendo que desafiador não só para nós, pais, que temos que nos dividir em várias atividades, não só com as crianças, mas também no trabalho, com atividade em casa, mas desafiador também para as crianças. Então, é muito necessário esse envolvimento dos familiares, dos responsáveis com esse processo. E não só no sentido de suporte, mas no sentido também de valorizar esse momento, de estimulá-las a participar desses momentos, a perceber a importância de estar ali participando dessas aulas. Todos os estados brasileiros suspenderam as aulas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. A medida não foi adotada somente por aqui. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 186 países determinaram o fechamento de escolas e universidades, decisão que afeta cerca de 1 bilhão e 300 milhões de crianças e jovens em todo o mundo. Para orientar pais e responsáveis sobre o processo educacional à distância, o MEC homologou as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Após o retorno às aulas presenciais, as escolas devem avaliar se será preciso rever o conteúdo e readequar o calendário estudantil. Na educação infantil, o MEC recomenda o estreitamento do vínculo entre professores e familiares, além da oferta de atividades lúdicas para que a criança aprenda brincando. Já para as outras fases de ensino, a norma sugere que as escolas orientem as famílias com roteiros para o acompanhamento de atividades, além da prática de uma rotina diária de estudos. Novas perspectivas para o Brasil na área espacial. Empresas privadas vão poder fazer o lançamento de satélites a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A portaria da Agência Espacial Brasileira autoriza que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras lancem foguetes, satélites ou outras cargas a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Os interessados em fazer lançamentos do Brasil devem enviar documentos para análise e depois desse estudo será expedida uma licença, com validade por até cinco anos, podendo ser renovada. A ideia é fazer no Brasil o que foi feito no último fim de semana nos Estados Unidos, quando uma empresa privada, a SpaceX, fez uma parceria com a NASA e lançou um foguete tripulado, um passo importante na política espacial. Isso atrai investimentos, investimentos grandes. Nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial. A primeira etapa desse processo ocorreu no ano passado, quando o Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo de salvaguardas que autorizou lançamentos de satélites e foguetes que tenham peças americanas em seus componentes. Mais tarde, ele foi aprovado pelo Congresso. Agora, a expectativa é de que as empresas interessadas comecem os primeiros lançamentos já em 2022. Para o governo brasileiro, esse é mais um passo do Brasil em feitos que parecem tão distantes da gente, no espaço, mas que influenciam na criação de equipamentos básicos para o nosso dia a dia. Uma série de coisas que a gente hoje utiliza, monitoramento da saúde de uma pessoa, métodos não invasivos, foram desenvolvidos para acompanhar a saúde dos astronautas. Então, às vezes, a atividade espacial em si não vai dar um retorno muito grande, mas os chamados spin-offs, os desdobramentos, o uso daquela tecnologia em outros setores, isso sim é o que vai dar um grande ganho. E o IBGE divulgou agora há pouco que a produção industrial em abril caiu 18,8% na comparação com março. Segundo o IBGE, esse resultado já reflete os efeitos do isolamento social provocado pela pandemia. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri